Um certo dia alguém bateu em minha porta, mas que depressa então eu fui atender. Era um carteiro que olhou pra mim sorrindo, tenho aqui voas notícias pra vocês. Pela letra do envelope eu conheci, que era a carta do meu querido amorzinho. E há muito tempo ansioso eu esperava, pelo menos umas frases de carinho. No cabeçalho eu fiquei muito assustado, não me chamava de amor, por que será? Mas não foi nada o pior, eu li depois, as minhas lágrimas começaram a rolar. Triste notícia para mim, vinha dizendo, já não te quero nem te amo como outrora. Siga com Deus o seu caminho, meu amigo, já tenho outro amor em seu lugar agora. Contei o fato pro carteiro no outro dia, ele sorrindo outra carta me entregou. Mas que depressa eu ligou com muita atenção, meu coração novamente se alegrou. Partei o amigo, alerte ela por favor, muito cuidado quando comigo brincar. Pois numa dessas brincadeiras pode ser, que de paixão ela pode me matar. E de paixão ela pode me matar. E de paixão ela pode me matar. E de paixão ela pode me matar.